Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith e seja bem-vindo ao TV Fã e Fã de Filmes Certo. O filme é passando domingo maior, um filme que eu sou muito fã, que teve ótimas críticas positivas. Mad Max, Estrada da Fúria. Mad Max é um filme dos Estados Unidos, é um filme... É um filme da Austrália. Esse filme é de 2015. O nome original do filme é Mad Max, Fúria Ronde. O nome original é inglês do filme. No elenco tem um elenco bem conhecido, tem o Tom Hatch, conhecido pelo Venom, tem Charles Theron. São atores bem conhecidos, eu conheço o Tom Hatch, a primeira vez que eu vi o Tom Hatch foi nesse filme aí. Mad Max, Estrada da Fúria, depois eu vi no Venom, sou muito fã do Venom, Tom Hatch. Mad Max, Mad Max, Estrada da Fúria é um filme de... Ação e ficção científica é o gênero do filme. Mad Max, Estrada da Fúria teve um orçamento de 150 milhões, foram gastos para esse filme de 150 milhões, ele é caro de 378 milhões. De acordo com o site de crítica a análises agregadas, Metacritic, Mad Max, Estrada da Fúria, recebeu uma aclamação universal por parte da crítica descrito como revista Pobres como uma obra-prima do cinema de ação. O filme foi classificado como muitos críticos como o melhor filme de 2015, considerado os melhores filmes de ação já feitos a camada por direção, roteiro, fotografia, elenco, sequência de ação. Estrada da Fúria ganhou diversos prêmios de críticos, recebeu 10 noviações ao Oscar, incluindo o melhor filme de diretor para George Miller, ganhou melhor edição de som, melhor mixagem, edição de som, melhor direção de arte, melhor maquiagem, e, entre as, melhor figurinha, melhor edição, nossa, top demais, ganhou vários prêmios dedicados. Esse filme teve uma crítica muito boa também no site de Rota Matões, 97%, considerada muito boa pelo filme Mad Max, Estrada da Fúria. Se você gostou, curte, eu sou muito fã desse filme Mad Max, Estrada da Fúria, eu assisti várias vezes, é um filme muito bom. Até a próxima, até a próxima, até a próxima, Mad Max, Estrada da Fúria, tchau. E aí, meu irmão, ei, 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 minha namorada, passa pro cinema. Ah, mandou te chamar, pra ver se quer ir junto também. Vamo... Tem... A tua amiga... Que quer te apresentar ela. Eu toco? Vamo? Ok. Vai! Então... Vez... O filme de terror... Você não grita o senhor mais. Não grita mais. Uma vez... Claro... Viu, né? Tá marcando então, viu? Noites... Lleva o dinheiro da pipoca, viu? Viu, hein? Viu... Viu... Você esqueceu de levar o dinheiro da pipoca, te pagar a pipoca toda e que me deu o... E a menina? Você sabe alguma coisa com ela? Só sabe com a menina? Amizade. Só amizade. Eu peguei o nome dela. É. Se eu peguei o telefone da casa. Se eu peguei o telefone da casa. Vou pegar o telefone. Vou pegar o telefone. Pelo menos essa vez você não gritou. Mas esse é o dinheiro da pipoca né? É. Estou bem vendo. Estou bem vendo. Estou bem vendo. Estou bem vendo. Estou bem vendo.